O que é que é pessoal do que é o seus ouvintes? A mais um vídeo para dizer desta vez que é NBA 2K17 E mais um episódio é com o Silvio Martins Amigos, será o último jogo pela Universidade Vamos ver o WhatsApp, tudo pode acontecer neste episódio Se você está super curioso e certamente para vocês também Não se esqueçam de deixar o likezão para terem com os vossos amigos Mais um episódio é o quinto da série da NBA Se tu não viste os outros para trás, toca a ver Mas eu sei que tu já viste, não já? Ah, já viste, já, 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 vamos embora Cansas, lutar contra o Cansas, lutar contra o Cansado Será que eles já estão cansados de entrar em campo? Isto não faz muito sentido, não é? Campeonato Nacional, amigos, de colégios Onde é que está o BDS? Está aqui, ui, anda aqui Vamos ter que marcar o Lee Será que hoje é coreano? Amigos, algo se passou com a série de WWE Não sei se tu viste o episódio do meio-dia Se ele está super, super... Não sei, não sei Mas pronto, não quero estar a comentar aqui em NBA Mas para aqueles que passem lá a ver o WhatsApp Se ainda não viste o episódio do WWE que se eu ao meio-dia Preciso da vossa ajuda, amigos Vamos embora Silvio Martins Bola para Valentine O que passa para o Davis? E se a bola não entra Só se falta aí, bola entra Sim, este tem que botar muito o poder do Michigan Spartans, motherfuckers, amigos Que número 26 28 Fazer ponto já Bola para 3 pontos Se conseguir Meter esta lá dentro Exatamente 3 pontinhos Já para os Spartans Ui, 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 ui Mas... Ah... Viu, amigos Ela fugiu, fugiu, fugiu Se eu se podia ter feito melhor Se tivesse logo ido atrás dela Só que... Estou a evitar esta situação Já vi que este Lee é muito a dormir da boliza Não anda? Lee, fora Vamos olhar aqui o lado de fora E vou a bola aqui do número 18 Do Kansas Jay Wonks Oh, meu Deus Mas que há conversos Do número 28 Associação da Sales Martins, amigos E o número 28 Leva as 5 pontos Da equipa dos Spartans Vamos tentar outra vez tirar a bola Este será uma foca Bom, o Link Gaines Bem marcado Não marcou Que interessa-nos, imona Ui Assim, amigos Estão a brincar, não estão? O Luís Martins está super motivado, amigos Nós, segundo vocês nos comentários No episódio de ontem Disseram que Aquele meu atual estado Em termos de draft Quer dizer que A equipa vai ser sorteada Uma das 14 equipas Checou percebida Das 14 melhores Vão falar das equipas De play-off Não é? É o 8 mais 8 Provavelmente será 8 mais 8 São 16, se nós vamos Pronto Só naquela Então não sei, amigos Vocês terão que Vocês terão que foi 14 equipas E vai haver um surto O Cílios Martins provavelmente vai ser sorteado E Vou Vai me ser uma equipa Alcalhas Da NBA Vamos ver Se isso acontece Se temos sorte Se temos azar Vamos ver, amigos É melhor do que eu escolher Porque escolher vai sempre Criar um pouco de coisa Eu preferia, sinceramente Que fosse A sorte E aceitaríamos o desafio Tal e qual como ele é Vamos embora 7 a 2 Vamos ver se o Kansas Reduz Gaines Olha, entra 7 a 3 Mais um jogo para A Universidade de Michigan Mais um passo de Martins E mais uma fundação Numa 28 Não tem muito o que saber, amigos É só o Pris O Playmaker está lá A distribuir o jogo Olha, o Williams Já surgiu de um Lee Claro, 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 claro Claro que sim Aí, olha Perdi a bola Sério Dá triplo Mas não consegue Bola para o Hill Oh, que lindo Vai entregar por uma 28 Entrou Mais uma boa jogada Dos Spartans Motherfuckings E que massaque, amigos A equipa mais forte, claramente Deste campeonato Mas até em ver E parece-me É um Kansas Que vai fazer O que vai impedir A conquista do campeonato Para os Michigan Spartans Muito bem defendido Por Celso Martins, meus amigos É o que eu vos tenho a dizer É Freak Vibrations Que é o mentor Ou o tutor Aliás De Celso Martins Ensinou muito bem Ai, Jesus Agora aqui A tentar um triplo, amigos Era bom demais Para ser verdade E o Alain não entra Mas entra a segunda 11 a 5 Não sei se você quer mais Jesus Mais uma assistência É quinta, amigos Ainda não temos um ponto Amigos Mas Na NBA Ter um homem Um post guard Assistido desta qualidade É Muito bom E certamente Haveremos de marcar Mas o mais importante É que a equipa ganha E de facto Celso Martins Tem estado muito bem Nas assistências Aqui a mais dois pontos Com possibilidade De ser triple point Para esta jogada Do Kansas Parece que vamos provando Os últimos 50 segundos Exatamente Dezoito a oito Amigos Tudo super controlado Aqui pelos Spartans Mais um jogo Em que dominam O seu adversário Mais do dobro dos pontos Nada a dizer Nada a apontar A esta equipa Olá e bem-vindos Moutinho está de volta O relevado Neste caso Ao piso Bola em hate Bola para Valentine Não está a aparecer os bolinhos Mas que bola Triplozão Mais um É que não é só Se os minutinhos Joga bem Amigos Toda a equipa Destes Dos Spartans Vão ter Sem dúvida Alguma Equipes da NBA Acabem ajudando Na equipa deles Amigos A jogarem desta maneira Bola em Calderon Bola em Espanhol Bem trabalhado Olha isso Vamos lá Bem defendidos Bem 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 Miuro Oh Aí está ele a aparecer O triplo De Silvio Martins 24-8 Que massacre Meus amigos Estes Spartans Vieram para Arrasar Isto é um jogo em casa Não mencionei isso Muitos parece Em casa Se existe é relativo Sem casa Sem fora A questão é O público é verde Só o nosso público Que teve direito De entrar aqui Neste pavilhão Muitos Amigos 5 a 5 5 assistências 5 pontos Para Silvio Martins Spartans Aí está ele Em 3 tentativas A pôr dos bolsos Ui Aqui Um pequeno falha Mas este Lee É muito fraquinho O mais fraquinho Dos poucos quartos Que eu enfrentei Das 3 equipas Até ao momento Espetáculo Este jogo Amigos Diálogo Atenção A movimentação Pelas costas Lee vai tentar Estar sozinho E Não consegue Passa a bola Quem sabe Está mal de 29 a 8 Amigos Que domínio É este Parece fácil O mágico Felipe Martins Silvio Martins Quem é o Felipe Martins Acho que vamos para o banco E ainda temos um minuto Esquerdozinho para jogar 33 a 10 Uma coisa não melhorou Entretanto Para o Kansas É isso amigos Os homens já vieram cansados Para o jogo Então É muito complicado Já estou a marcar aqui outros Agora falta Para dois pontos E mete o primeiro Número 9 Vocês nem está a fazer aquela cena Agora vamos fazer Olha barulho para vocês Para os vossos ouvintes Mas eles acabam por meter a bola Dentro da outra vez Ah sério? Ignoraste o meu cálculo? Há ninguém passa a bola A sério? Ninguém passa a bola Não está bem Então está bem Então está bem Turnover Agora o Silvio Martins A pôr o pé na poça Amigos Também estava na hora De fazer qualquer coisa mal Não é? Há estado muito bem Temos defensivos E temos ofensivos Bola em Williams Gaines Vai tentar avançar Consegue Mas não mete a bola Dentro de nem pensar Martins Beijinhos para vocês Amigos Chamem lá mais 3 pontinhos Oh meu Deus E quando eu coloco as paixas Agora eu digo Continua e deixe-la voar Aliás Nós lançamos 4 vezes triplo Lançamos Martins contra William Ele põe o Frazier O jogo já nem há claques a puxar Agora é que mal defendido Martins A dar 2 pontos Para alcançar 36 a 15 Amigos Dá mais que decidido Este gajo não gosta De passar uma bola Quando passou Já estava mal posicionado Olha Mais uma recuperação Ai 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 Quase consegui Amigos Agora ficou provado E acabou Apeitinho Mais um jogo Silvio Martins aqui Em destaque Oh Mid first round Amigos Deixemos Não percebo como Não percebo como Que na minha atualização Performance BDS Did you get the food I sent Uh Yep I got it mom But uh Grant got most of it Oh um And tell her I love her I love you Good Maybe he'll make some shots Next game Ooh mom That's cold I don't mean it In a bad way Look mom I uh I meant to tell you That I've been Thinking about Going pro Next year No I think You're making The right decision Wait really Mom Mom I thought you Would have Wanted me to Stay for another Year I do But I don't I mean education Is very important And you know I'll be on your back About getting that degree Yeah 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 I know I know I know But this is your dream Your daddy would tell you To take a chance On yourself Wouldn't he Yeah he definitely Would have mom I mean he never Wanted me to settle For anything Exactly So Let's get you A suit for the draft Yes Definitely mom Oh and can you Send another casserole Oh yes Please Please do Tuna or chicken Uh Definitely not tuna What's wrong with tuna Love you mom Love you baby Bye 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 Tuna And stop eating all the casserole man Give me this Hey I thought we were brothers now We are brothers Okay so that means your food is my food You see all the dishes in the kitchen man You see all the dirty clothes around this apartment That's for the younger brother okay You okay I'm the upper classman Ah Agora é que vai ser o último On last shot amigos É que não sei se é de propósito ou não Nisso É que o subir Depois de descer Depois de descer Depois de descer Não sei se agora Depois deste jogo Se nós de facto Temos uma apostação Aquilo volta a subir ou não Mas Ficamos então na expectativa De perceber o que é que vai acontecer Nos próximos episódios Vem o tão aguardado draft Amigos E toda a gente vai querer saber Para onde é que vai Silvio Martins Jogar A perspetiva é boa Vamos ver o que é que acontece Amigos Não se esqueçam de deixar o likezão Portulhar com os vossos amigos Se eram da NBA No canal do Silvio Vocês sabem que se você não tem graça nenhuma Até a próxima Boa aí Haha Transcrição e Legendas Pedro Negri